Quem precisar emitir carteira de trabalho pode garantir o documento em um mutirão de serviços durante toda essa semana. Uma equipe do Ministério do Trabalho estará presente para atender as pessoas das 8 da manhã às 17 horas. Começou nesta segunda-feira, dia 27 de agosto, a ação social com emissão de carteira de trabalho, onde a equipe de São Luís, juntamente com pessoas de Imperatriz, estão na cidade Presidente Dutra e estarão realizando durante toda essa semana a emissão de carteiras para aquelas pessoas que ainda não tiraram a sua ou que desejam retirar a segunda via. Para dar entrada na carteira de trabalho, será necessário levar os seguintes documentos originais. Carteira de identidade, cadastro de pessoa física, CPF, comprovante de residência e certidão de casamento ou nascimento. Diante da importância que a legislação dá ao documento trabalhista, que é a carteira de trabalho, o Ministério do Trabalho faz ações para essa emissão no interior do estado do Maranhão. Hoje funciona o seguinte, a pessoa vem e a gente emite a carteira, tem que trazer todas as documentações. Importante ressaltar que a parte etária para começar a fazer a carteira de trabalho é a partir dos 14 anos. Muita gente pensa que é aos 18, mas não. A partir dos 14 anos a pessoa pode fazer a carteira de trabalho. E não tem emite de idade, porque também o documento trabalhista não é só para quem está trabalhando, mas quem quer requerer algum benefício previdenciário ou mesmo trabalhista, como aposentadoria, seguro-desemprego. O mutirão começou hoje aqui em Presidente Dutra. Qual será o horário de funcionamento? O horário de funcionamento será a partir de 8 até às 5 da tarde. E para a população aqui de Presidente Dutra, além dos documentos, quais são os requisitos básicos? Há mais algum requisito além da idade dos documentos? Não, é somente isso. Até porque a legislação brasileira abarca todos os direitos trabalhistas. Então não importa qual o estilo da pessoa, a classe social, nada disso. Basta ter a partir de 14 anos e trazer todos os documentos. Lembrando que para a segunda via de carteira de trabalho, vai depender do que aconteceu com a primeira. Se você perdeu, foi roubado ou extraviado, tem que trazer o BO e o número anterior da carteira de trabalho. Agora se a carteira estiver estragada, com a foto surrada, aí basta trazer a carteira velha, antiga, que a gente faz a segunda via. Muito bem. E vocês andam o maranhão inteiro fazendo esses mutirões? Sim, o maranhão inteiro. A gente chama de demanda reprimida. São pessoas que não têm acesso ao Ministério do Trabalho e que por isso o Ministério do Trabalho vai até essas cidades para emitir o documento.